Para coordenar a primeira mesa, convidamos o assistente social Fernando Câmara, que representa o CRES do Paraná. Para desenvolver a palestra que tem por tema a política de educação e a atual conjuntura, serviço social e a assistência estudantil, convidamos a compor a mesa o assistente social Elias de Souza Oliveira, que é mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina, é assistente social da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, o NILA, e membro da gestão CRES Paraná, tempo de resistir, nenhum direito a menos. Convidamos também a nossa colega professora Célia Vendramin, presidente da sessão sindical do Andes, na UFSC, e professora do Departamento de Educação. Informamos que o término dos trabalhos desta manhã estão previstos para as 12 horas e o retorno às 13h30, neste mesmo espaço. Bom dia a todas e todos. Para começar os trabalhos, vou passar a palavra aqui para a Célia, já começar com a palestra. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui. Os profissionais do serviço social são parceiros históricos dos profissionais da educação, das lutas sindicais, das organizações, enfim, uma categoria que eu tenho enorme respeito. Na universidade a gente trabalha de forma muito próxima, sempre assim, os que estão engajados na luta são o povo da educação e do serviço social em primeiro lugar, sejam estudantes, professores. No nosso sindicato nacional, o Andes, que é o sindicato dos docentes do ensino superior, os profissionais de serviço social têm uma participação bastante efetiva, inclusive atualmente a presidente do sindicato nacional é a professora Eblin. que, por acaso, é do serviço social. Então, é um grande prazer estar aqui e dialogar com vocês. Bom, não é uma tarefa muito fácil, nesse momento, falar de conjuntura sem a gente sair daqui se lastimando, porque a gente está num contexto tão avassalador de notícia ruim, assim, não é nem a cada dia. Talvez a cada turno do dia a gente vai recebendo pelo WhatsApp, que está dando vontade de desligar, Facebook e tudo mais. A cada instante é mais uma notícia ruim que chega. Então, assim, a gente tem que se cuidar muito para não fazer uma análise de conjuntura apenas para se lastimar. mas tentar fazer no sentido de compreender a realidade, compreender a conjuntura, não só política, mas fundamentalmente econômica, para nos armar, para a gente entender melhor a realidade e poder se colocar ativamente diante dela, poder enfrentar, poder resistir, poder se organizar. Então, a ideia é essa. O meu foco vai ser mais na conjuntura relacionada à política educacional, não só, mas prioritariamente, que é o campo de onde eu venho. Bom, nem vou comentar a notícia de ontem à noite. Foi bom que a Kátia trouxe uma outra notícia para contrapor, que foi da Marcha das Mulheres, ou seja, de um movimento muito bonito de resistência, de organização, de ocupação das ruas, para contrapor à notícia péssima, já esperada, na verdade não tem novidade nenhuma, todo mundo já sabia do resultado, mas ainda assim a gente fica impressionado desse congresso mais corrupto da história, desse país, de ter votado a favor do relatório, que não leva à frente as denúncias contra o temerário, o Michel Temer e fora Temer. Bom, a gente tem então um contexto extremamente difícil para o país, em particular para a educação pública, uma série de medidas, claro, que já vinham sendo processadas, mas nesse último ano, uma série de medidas que vão sendo efetivadas e que são devastadoras em relação à educação pública brasileira. E as áreas conexas à educação, como a ciência, a cultura, a própria assistência social, assistência estudantil, a política de saúde do trabalhador e de amparo à velhice. Então você tem, de fato, políticas completamente devastadoras. A gente podia falar de várias delas, eu vou enumerar algumas, só para começo de conversa, dessas medidas que são hostis, talvez hostis seja pouco para qualificar essas medidas, hostis aos direitos sociais, à educação pública. É uma lista longa, articulada, apesar de serem projetos e alguns já emendas constitucionais específicas, mas todas elas estão articuladas em torno de um projeto de destruição daquilo que é o bem público, que é o bem comum, que são os direitos sociais, que não foram dados de graça, que não são benesse, que somos nós que pagamos, ou seja, toda a previdência, a saúde, a educação. Nós é que mantemos tudo isso, não é nada que é dado para nós, que é uma benesse. Nós é que financiamos todos esses programas, essas políticas, e que estão sendo agora fortemente atacadas. Bom, o que a gente tem? A emenda constitucional número 95, que faz a redução das despesas primárias, ou seja, o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos, que a gente chamou lá de PEC do fim do mundo, que nós já estamos sentindo, apesar que, imagine, já estamos sentindo no primeiro ano, quem dirá daqui 10 ou 20 anos. Já estamos sentindo os efeitos nessa redução das despesas primárias. A reforma trabalhista que desmantela completamente a justiça do trabalho, a CLT, os direitos, ainda que mínimos, mas que foram conquistados pela classe trabalhadora no país, desmonta completamente, articulada com a terceirização das atividades fins, o que mostra a flexibilização total dos direitos trabalhistas e a eliminação de qualquer possibilidade de segurança no trabalho. No campo da educação, particularmente, a gente tem a reforma do ensino médio, que é, junto com outros programas, como a Base Nacional Comum Curricular, que mexe na estrutura curricular da educação básica, inclusive a educação infantil, e junto com outros projetos, a gente tem uma restrição do conteúdo escolar. E um obstáculo para que o jovem siga galgando os outros níveis escolares. Então, essa reforma do ensino médio implica numa terminalidade que não coloca a possibilidade do estudante seguir o seu percurso escolar entrando na universidade. Além disso, trabalha com itinerários formativos, que são cinco itinerários. Não vou colocar aqui, senão o meu tempo não vai dar para falar tudo o que eu pretendo. Enfim, trabalha por itinerários que não são da escolha dos estudantes, como a propaganda coloca, ou seja, depende da escola e, fundamentalmente, das coordenadorias regionais de ensino que vão decidir qual itinerário formativo será oferecido. Portanto, há uma redução da formação, prioritariamente uma formação centrada na matemática, na língua portuguesa e na língua inglesa. O espanhol já não passa a ter centralidade. As disciplinas de artes, educação física, ciências humanas não são eliminadas, mas ficam completamente secundarizadas e periféricas. Então, uma formação extremamente reducionista. Além disso, nós vamos ter a ampliação da educação à distância na educação básica, o que é bastante sério, trabalhar com crianças e com jovens por meio da educação à distância. O projeto Escola Sem Partido, que, na verdade, é o projeto Escola com Partido, que é a escola do partido único, absolutamente conservador, xenófobo, que tem... Ele ainda não foi aprovado, está em tramitação em diferentes lugares. Em Tubarão, nós tivemos a notícia, por exemplo, de que o projeto já foi apresentado. Entretanto, mesmo sem ser aprovado, ele está colocado. Aqui vocês devem ter visto a situação da professora de História da UDESC, Marlene de Favere, já processada por uma ex-orientanda, por motivos ideológicos. Então, nós já temos vários casos de perseguição a professores, de perseguição a grupos de pesquisa, de perfil crítico, de perfil marxista. Então, isso já está em voga, essa criminalização, essa perseguição e judicialização de profissionais, de grupos, de coletivos, de estudantes que têm pensamento crítico. Então, a escola sem partido visa exatamente eliminar o pensamento, a reflexão, a crítica do interior da escola, o que é extremamente grave. Além disso, nós temos uma descaracterização das políticas que estavam no âmbito da CKD, que é uma secretaria que trabalha com políticas de inclusão, de educação do campo, de educação indígena, de diversidade. Enfim, elas estão absolutamente marginais na atualidade e há uma regressão desse tipo de políticas. Provavelmente, a política de cotas, brevemente, também já vai estar afetada e atacada. Já foi falado os cortes drásticos nas verbas do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura. E agora, o que está faltando, ontem, a maioria dos depoimentos, durante e pós a votação, foi de que o caminho agora é a reforma da Previdência, que é o projeto que está em tramitação e é o que falta, então, nesse conjunto de reformas estruturantes de desmantelamento total dos direitos sociais. Bom, vocês podem perguntar, o que tem de novo nisso tudo, nesse processo que nós estamos vivendo? No âmbito educacional, as medidas de privatização da educação não são de hoje, não são tão atuais. Entretanto, nós temos aí uma nova realidade colocada no âmbito da privatização da educação, que são os chamados fundos de investimento. Hoje nós temos investidores no mundo todo que passam não só a aplicar em Bolsa de Valores, não só a aplicar na compra de terras, não só a aplicar na produção de diferentes mercadorias industriais, enfim, em vários fundos de aplicação, mas que passam a aplicar e a investir também na educação. Então, nós temos faculdades, centros, universidades privadas que operam na Bolsa. Ou seja, que são organizações que estão subordinadas ao mundo das finanças por meio dos fundos de investimento. Talvez essa seja a novidade no campo da privatização da educação. Bom, e daí qual é o grande problema? É que para os fundos de investimento, o controle das organizações educacionais é apenas uma dimensão dos seus negócios. O que isso significa? Que, a rigor, investir em educação, investir em cerveja, investir em salsicha, investir em carro, não muda absolutamente nada. Ou seja, se trata de investimento, se trata de negócio, se trata de lucro. Então, o campo educacional vai se tornando cada vez mais um lugar de disputa das grandes corporações. E daí o que está em jogo é a valorização do dinheiro e não a valorização da educação. Ou seja, as finalidades formativas passam a estar subordinadas às finalidades lucrativas, acionistas. Então, o que importa é a valorização do dinheiro, é a valorização do capital e não a valorização educacional. As finalidades formativas não importam. Além disso, nós temos uma meteórica, um crescimento gigantesco da formação de monopólios por meio das fusões e por meio das aquisições. Por exemplo, a Cróton Anhanguera, que hoje é a maior fusão mundial do campo da educação, ela possui mais estudantes do que as 63 universidades públicas todas juntas. Então, é um grande negócio. Bom, então com isso a gente vai vendo que particularmente o caso brasileiro talvez seja o caso mais emblemático na atualidade, mais proeminente em termos da voracidade mercantil em âmbito mundial. E tudo isso com a indução estatal. Isso não existiria, não progrediria tanto se não fosse por meio dos recursos públicos através do FIES e através do ProUni, que acabam financiando as instituições privadas e endividando os estudantes. Ou seja, por meio do FIES, o estudante se endivida até o pescoço. Essa é a realidade muito comum nos Estados Unidos. Praticamente grande parte dos estudantes sai endividado. E ao sair endividado, o que acontece? Ele está completamente submetido ao capital. Ele tem que ganhar dinheiro. Ele tem que trabalhar. Não pode arriscar de perder trabalho. Não pode arriscar de ter pensamento crítico e não conseguir trabalho, ou ser controlado, ou ser demitido. Então ele tem que entrar na lógica para pagar a dívida. Lênin já dizia há muito tempo que o endividamento é a corda no pescoço do trabalhador que faz com que ele se submeta a toda a lógica capitalista. Bom, portanto, nesse processo, e que essa é a novidade, a gente tem um acelerado processo de sucateamento das instituições públicas. E isso vai afetar a assistência estudantil, que depois vai ser aqui abordada. Enfim, vai afetar todas as políticas estudantis de bolsa de pesquisa, de bolsa permanência, enfim, de permanência nas universidades. Então, no caso das universidades públicas, nós temos esses cortes drásticos que vão afetar a assistência estudantil. e no caso das instituições privadas, nós temos aí o endividamento dos estudantes. E o que nós temos por trás disso? Enfim, qual é o contexto? Portanto, por isso que é aquilo que eu disse inicialmente, que o contexto que está colocado hoje não é de uma crise apenas no âmbito político, que a gente tem visto uma crise das instituições políticas, um congresso absolutamente corrupto. Enfim, os poderes legislativo, judiciário e executivo completamente, descaradamente comprometidos com os processos de corrupção, de retirada do recurso público para o privado, de criação de todas as possibilidades e oportunidades possíveis do capital entrar nesses campos das políticas públicas. Portanto, nós temos, mais do que uma crise política, nós temos uma crise econômica de envergadura gigantesca e estrutural no Brasil, mas que é produto de uma crise estrutural mundial. Como é que a gente vai observando isso? Um dos aspectos, no caso brasileiro, que a gente vai ver é que o orçamento da União, a metade dele praticamente vai para a dívida pública. A outra fatia da pizza, a outra metade está lá dividida. A maior parte é a previdência, daí tem educação, tem saúde, tem transporte, enfim. Tem uma série de outras pequenas fatias. Bom, nós já temos um investimento gigantesco daquilo que deveria ir para as políticas públicas, sociais, e vai para a dívida pública. Mas isso ainda não é suficiente para a voracidade do capital. Ele quer também abucanhar aquelas outras fatias que estão lá na previdência social, na educação, no transporte, barará, barará. Então, daí nós temos essas reformas ou contra-reformas todas que se apresentam, basicamente com essa finalidade, de também retirar esses recursos que ainda estão sendo investidos nas políticas sociais. Bom, e o que nós temos por trás disso? Então, em termos de pensar a crise no âmbito econômico. Nós temos hoje um problema, não é de hoje, mas ele está em crescente, estrutural do capitalismo de manter ou de aumentar as suas taxas de lucro. Ou seja, o capitalismo está com dificuldades de continuar produzindo as mercadorias. Ou seja, a produção de mercadorias está muito aquém da capacidade de produção. Por quê? Porque uma mercadoria, para ela se realizar, além do processo de produção, implica que a mercadoria chegue aos lugares onde tem que chegar e que ela seja consumida. Então, veja, com a gravidade da situação social, nós temos o quê? Um poder de compra que tem estado em descenso. Imagine com todo o programa de terceirização, de desemprego, de não ter alguma segurança em termos salariais. Então, nós temos, de fato, um poder de compra bastante baixo e em descenso bastante grande. Então, com isso, não são produzidas um conjunto de mercadorias na capacidade que a indústria poderia produzir. Então, há necessidade de, claro, continuar produzindo essas mercadorias, mas produzir outras e novas mercadorias. Essa é a necessidade que se coloca aí para o capital para tentar resolver minimamente a sua crise. Bom, e como é que isso se dá? Transformando o que até há bem pouco tempo era direito em mercadoria. Então, nós temos hoje grandes e vastos setores industriais que não são apenas os clássicos conhecidos, que é a produção de carros, que é a produção de água, que é a produção de roupa, enfim. Mas nós temos a educação como uma grande indústria educacional. E vários outros setores. Bom, isso vai se dar na previdência, na educação, na saúde, no transporte. Ou seja, o capital precisa privatizar todas essas políticas sociais para poder vender as suas mercadorias, vender os fundos de aposentadoria, vender os planos de saúde. Enfim, ele precisa transformar aquilo que hoje nós temos acesso por políticas sociais em mercadorias que a gente possa adquiri-las. E se não privatizar, ninguém vai comprar. Ou seja, quem tem uma aposentadoria garantida não vai pagar um fundo privado de aposentadoria. Não é isso? Quem tem acesso a uma boa saúde pública não vai pagar um plano privado de saúde. Quem tem acesso a uma boa escola pública não vai pagar uma privada. Então, é preciso, primeiro, desmantelar todas as políticas públicas, torná-las muito precárias, muito ruins, de baixa qualidade, ou acabar com elas e daí abrir o campo, o flanco para os serviços privados para que a gente possa comprar essas mercadorias. E isso, gente, é uma das maiores estratégias de exploração dos trabalhadores, que o capitalismo descobriu muito bem. Porque, veja, como se dá a exploração dos trabalhadores? Por meio da chamada mais-valia, ou seja, do trabalho excedente. Uma parte do que o trabalhador produz, em termos de riquezas, é apropriado, esse trabalho excedente, pelo capitalista. E o que fica para o trabalhador é o seu salário. Qual é a estratégia do capital hoje? Fazer com que o trabalhador devolva para o sistema aquilo que ele recebe na forma de salário. Vejam só que loucura. Então, além do trabalho excedente, ele ainda vai devolver o seu salário. Como que ele devolve? Pagando um fundo de previdência. Ou seja, o salário que ele recebe, uma parte, ele vai ter que colocar para pagar um fundo de previdência privado. ou ele vai pagar um plano de saúde. Ou ele vai pagar as taxas todas que ele tem para ter acesso a serviços, como coleta de lixo, como água encanada, como eletricidade, daí por diante. Então, são recursos que têm de ampliação da exploração do trabalhador. Ou seja, o trabalhador recebe o salário num dia, no outro dia já foi. Já sobrou pouco para ele e para a sua família. Ou seja, volta para os bancos quando ele está endividado na forma de juros. Volta para o agiota também. Volta para as imobiliárias que ele tem que pagar o aluguel. Enfim, para as taxas todas que ele paga. Então, com isso, nós temos um recurso de ampliar ainda mais a exploração do trabalhador. Retirar do trabalhador não só a parte excedente do trabalho, mas também o seu salário, que acaba retornando para o sistema. Então, é o que a gente chama de uma expropriação secundária. A primária se dá lá na forma da produção de excedentes. A secundária se dá dessa forma que eu acabei de explicar. E que implica, portanto, a privatização de todos esses serviços públicos que o trabalhador vai ter que pagar dobrado. Porque ele já paga impostos, nós já pagamos impostos para ter acesso a esses serviços. E, além disso, estamos pagando também por serviços privados. Bom, então, isso nos mostra que a crise vai muito, muito além da crise política. Ela é a expressão de uma crise econômica. Ora, por que o Temer se mantém lá com menos de 10% de aprovação? E aquele Congresso? Porque eles estão aprovando as contrarreformas todas. Então, enquanto for útil, é importante que eles fiquem lá mesmo. Da forma como estão. E daí a gente até fica pensando, como é que o Temer consegue governar? Porque ele tem que ficar negociando só o tempo que ele deve gastar com os advogados dele, com as defesas todas, com a compra de votos, com a negociação, negociar, com as indecências todas. Gente, o capital está governando. A gente não precisa nem se preocupar se o Temer tem tempo, se não tem tempo, se tem capacidade. Se não tem, o capital está governando muito bem e aprovando todas as contrarreformas do seu interesse. Como é que está o meu tempo? Então, está. Bom, de outro lado, o que nós temos? Uma dificuldade imensa de responder a tudo isso. É claro que nós temos aí, também não podemos baixar a cabeça, nós tivemos uma primeira greve geral gigantesca, que foi uma resposta de peso essa conjuntura que a gente está vivendo. A gente teve, eu não lembro agora nem as datas, o Ocupa Brasília, que também se manteve a altura de uma resposta. Tivemos a segunda grande greve geral, que infelizmente não acompanhou as proporções da primeira, não vou ter tempo aqui, condições de analisar os motivos para isso, que são bastante graves para a esquerda, inclusive, para nós avaliarmos. Então, tem tido a resposta, mas não ainda diante do que há em termos de necessidade de resistir aqui ao que está colocado. E acabam sendo picos. Logo que saiu a denúncia contra o Temer, enfim, saiu todo mundo às ruas massivamente. Depois, parece que entra na rotina e as coisas seguem na normalidade. Depois tem outros picos, os estudantes também tiveram as ocupações, depois deu uma baixada. Enfim, o que nós temos aí colocado? É claro, uma resistência colocada e construída, mas ao mesmo tempo que se depara com um processo de empobrecimento cultural, espiritual, espiritual, de conhecimento gigantesco. Ou seja, que vai se refletir na educação da população brasileira, restrita, de baixa qualidade, que vai, claro, afetar. De uma cultura também bastante empobrecida, da falta de acesso a bens públicos, da falta de acesso a possibilidades de uma vida mais plena, de possibilidades de lazer, de música, de teatro, de escola, de qualidade. Então, nós temos aí um empobrecimento, um modo de vida extremamente empobrecido, das pessoas trabalhando muito, 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 não tem tempo para mais nada. A vida é trabalho. Ou seja, as pessoas, grande parte, têm dois vínculos de trabalho, fora os afazeres domésticos, pensando nas mulheres, isso se desdobra ainda muito mais. Quando o trabalhador chega em casa já morto, cansado, o que tem é a Rede Globo, ou a Record, ou a Band, que também é tudo a mesma porcaria. Então, de fato, nós temos aí um quadro de considerando o poder da mídia, considerando o não acesso aos bens culturais, a ausência de espaços públicos, de encontro, de lazer, a gente tem poucas alternativas. E isso vai mostrando o quê? A estratégia, de fato, do capitalismo de manter a coesão, de manter, de se conservar no poder através ou do consenso ou pela força. Criminalizando, prendendo, perseguindo, ou via consenso, que tem um poder fantástico. Além disso, nós temos uma ideologia aí no campo da educação feroz, que é a ideia e a prática que se difundiu do indivíduo empresário de si mesmo. Ou seja, hoje, para você se colocar no mercado, se difunde essa ideia do indivíduo que tem que ter um diploma, tem que ter um terno, tem que ter uma especialização, tem que ter um seguro-saúde, tem que ter um seguro-aposentadoria, tem que ter uma moto, tem que ter... Enfim, ele tem tudo nele, não vai dar despesa nenhuma para o capital, e ele vai se colocar individualmente no mercado para competir com os demais. e isso tudo pela ideologia do mérito próprio, que é a meritocracia. É um indivíduo que entende, essa é a ideologia que se divulga, de que por mérito próprio, ele se destaca, ele consegue o posto de trabalho, ele consegue se distinguir dos demais e ele consegue competir. Enfim, é o individualismo ao ponto máximo, é a competição e é o desencargo total do Estado e da empresa com o trabalhador. Ele é que vai por ele mesmo, com o dinheiro dele, os recursos dele, que vai construir aí essa ideia do empresário por si mesmo. Isso corrói totalmente a classe trabalhadora, isso corrói totalmente o que é o bem coletivo, enfim, e isso exacerba o individualismo, a competição e a privatização de todos os direitos. Além disso, vivemos um apassivamento da classe trabalhadora e uma cooptação de partidos políticos, sindicatos, centrais sindicais, movimentos sociais enormes. Talvez, na minha avaliação, esse é o maior desastre. Ou seja, porque você destrói a capacidade de reação organizada, a capacidade de direção política, a capacidade de organizar aquilo que está totalmente esfacelado e desorganizado. É claro que nesse contexto você tem muitos professores engajados, muitos estudantes engajados, muitos profissionais do serviço social engajados, que fazem um trabalho comprometido, só que a lógica da política vai no sentido contrário. Essa é a dureza. A gente está o tempo todo batendo, batendo, batendo. Porque quem tem um compromisso caminha em uma direção, mas a política caminha em uma direção e a política educacional completamente contrária. Então, para fechar mesmo, eu penso que a gente tem aí um grande, gigantesco desafio imediatamente de se engajar nas lutas contra as reformas em curso, pela revogação das que já foram aprovadas, pela não aprovação da contrarreforma da Previdência, pela construção de uma nova greve geral, pelo Fora Temer, enfim, pelas diretas já. A gente tem desafios aí que são, desculpa, imediatos. Só que nós, até pela natureza do nosso trabalho, na educação e no serviço social, a gente também tem que articular essa reação imediata com o trabalho de base. porque aí, para a gente reconquistar o que foi perdido, gente, serão anos. E a gente tem que se fortalecer coletivamente, a gente tem que se unir, se solidarizar e construir aí uma possibilidade a médio e longo prazo de trabalho de base, de formação política, de formação dos jovens, dos estudantes, enfim, para poder ir construindo uma capacidade crítica, uma capacidade de resistência, uma elevação cultural das pessoas, para que a gente possa ir a médio e longo prazo reconquistar aquilo que a gente está perdendo, que é o maior desastre da conjuntura política brasileira. E, por último, agora mesmo, só quero fazer um convite para vocês, que dia 24 de agosto, a gente está organizando na UFSC um encontro para debater a saúde docente, mas também debater essa situação que a gente está vivendo, dos fundos privados, da reforma da previdência, e de a gente ter uma convidada que, por acaso, é do serviço social, sempre, que é a Sarah Graneman, vocês devem ter ouvido falar, da Federal do Rio de Janeiro, e, à tarde, a gente tem uma roda de conversa, e, à noite, a gente tem uma conferência com elas, 18h30, no dia 24 de agosto, naquele auditório do Fórum da UFSC, que fica do lado do Sócio Econômico. Mas depois eu posso passar para quem tem os contatos, o cartazinho para divulgar. É isso, gente. Seguimos em frente. A coisa está difícil, está dura, mas se a gente está aqui é porque a gente ainda está disposto a resistir. Não é isso? Célia, muito obrigado pela fala. Uma fala sensacional. Temos que refletir cada vez mais acerca de tudo o que está acontecendo na sociedade, na realidade do Brasil. E não podemos nos calar. Enquanto trabalhadores, enquanto profissionais do serviço social, temos que estar à frente e lutar contra as desigualdades. Agora eu passo a palavra para o Elias. Bom dia. Primeiramente, fora Temer, quantas vezes for necessário. Queria inicialmente agradecer o gentil convite dos CRES do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para poder dividir com vocês aqui alguns problemas de uma pequena trajetória, mas que acho que permitem que a gente escuta algumas coisas. cumprimentar de maneira muito especial as minhas companheiras da UNILA, Ana Paula, Dani e Ana. Pedir um espacinho para dizer a vocês que no campo dessas, todas essas considerações que a professora Célia fez, a UNILA tem sofrido um ataque público no sentido de que seja desconstruída, de que seja destituída da sua identidade, se transformando, ou seja, caracterizando a destruição de um projeto de universidade que se requer, que precisa melhorar, ser ampliado, mas que se requer um projeto de possibilidades integradoras da América Latina. A UNILA, a Universidade Federal da Integração Latina-Americana, onde é a minha casa, neste momento eu estou afastado de lá para o exercício de uma outra função na gestão municipal, mas só para falar para vocês um pouquinho da UNILA, a UNILA é uma universidade que tem feito um esforço para se construir como uma universidade bilingue, uma universidade que reserva 50% das suas vagas para estudantes dos demais países da América Latina e Caribe, e que, desde o seu início, da sua criação, enfrentando as impossibilidades jurídicas, mas no campo da coragem política, não só nós, trabalhadores da assistência estudantil, daqueles passos, mas, conjugado com outros trabalhadores, estávamos garantindo, até um momento recente, a assistência estudantil que ofertávamos para estudantes brasileiros também para estudantes não brasileiros. Uma universidade sequer nova, diferenciada, popular, enfim, e que, recentemente, sofreu um ataque do deputado federal Sérgio Souza no sentido de que ela seja transformada em Universidade Federal do Oeste do Paraná. Ferindo a sua autonomia, mas, acima de tudo, sinaliza a tentativa de desconstrução de um projeto de universidade popular, que precisa melhorar, ser significado, mas que tem se mostrado vitorioso ou com excelentes resultados no campo do que a gente entende por uma universidade popular nesses seus seis anos de criação. Então, a fala da professora Célia recai para uni-la hoje de maneira muito forte. e quero cumprimentar de maneira muito especial as trabalhadoras e os trabalhadores da assistência estudantil, que, durante um período de aproximadamente quatro anos, eu tive a oportunidade de discutir, dialogar, enquanto ocupei a função de pró-reitor de assuntos estudantis da UNILA em Foz do Iguaçu. Então, muitos de nós, eu estou olhando aqui, muitas caras, a gente já se conhece, já se viu, tive o privilégio de, nesse período, estar em 27 universidades federais, discutindo e dialogando com as universidades federais, com os companheiros do serviço social, sobre os problemas, que eu chamaria assim, do significado social da presença do serviço social no programa de assistência estudantil nas universidades. E aí, começar a apontar de que nós estamos falando. Quando a gente fala do PNAIS, e quero começar pelo PNAIS e depois ir para a nossa discussão na particularidade do serviço social, nós precisamos contextualizar em que momento ele foi criado. Primeiro, é preciso dizer, o PNAIS nunca se constituiu como uma política de Estado. Ele era um programa de governo, portanto, que se construiu como uma política social, mas um programa de governo, resultado de um conjunto de pressões, de um fórum chamado Fonaprasse, Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e Comunitários, que acho que é também uma outra discussão que nós precisamos fazer, posicionar, polarizar. Particularmente, eu acho que esse espaço é um espaço que nós, do serviço social, pouco disputamos, embora tivéssemos possibilidades e oportunidades de disputá-lo mais. Muito antes do PNAIS surgir, muitas universidades já faziam e executavam programas de assistência aos estudantes desvinculados dessa política. este fórum, que é um fórum assessor da Andifes, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ele tem 25 anos. Hoje ele tem 27 anos. Há dois anos atrás, ele lançou a revista comemorativa dos 25 anos. E com elementos importantes que a gente precisa trazer para a nossa discussão, que a gente precisa se apropriar da discussão. Este fórum, então, naquele momento, lança uma proposta, apresenta uma proposta à Andifes, para que a Andifes encaminhe ao Ministério da Educação para a construção de um plano nacional de assistência estudantil. Lá em 2007. Esse plano fica por três anos em análise e em 2010, como resultado dele, nós vamos ter um decreto que chamar o programa, que criou o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o decreto 7.234, de 19 de julho de 2010. A gente teve uma experiência, alguns anos atrás, com as nossas diretrizes curriculares nacionais, que, quando enviadas para o Ministério da Educação, tinham uma determinada característica e, quando saem de lá aprovadas, saem completamente descaracterizadas nas suas características centrais. Foi exatamente isso que aconteceu com o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que se transformou em Programa Nacional de Assistência Estudantil a partir deste decreto. Este decreto inicia o seu aporte de recursos para as universidades federais e para os dois CEPETs. E aí eu quero fazer uma pausa sobre uma outra situação que é importante dizer que institutos federais e universidades federais no campo desta organização não frequentam o mesmo campo. Os institutos federais têm uma outra organização que me corrijam posteriormente no debate. me parece da análise que nós fazíamos quando estávamos lá no Fonaprace, com uma possibilidade de debate, interferência, discussão e contribuição um pouco menor do que aqueles trabalhadores das áreas da Assistência Estudantil das universidades, e com um campo de cisão que criou um conjunto de dificuldades para que essas duas áreas, para que esses dois campos, primeiro como instituições e depois como áreas de trabalho, pudessem construir um movimento único. E isso, e essa cisão é tão grave que em 2014, se eu não sou enganado, os institutos federais lançam uma proposta de decreto de Assistência Estudantil, de um programa de Assistência Estudantil exclusivo para os institutos federais, que não avançou, não foi aprovado, assim como a nossa perspectiva de transformação do programa de Assistência Estudantil em política nacional de Assistência Estudantil, que depois a gente vai falar um potinho sobre ele. O PNAES se inicia com um volume de recurso em 2010 de 158 milhões de reais e nós chegamos em 2016 com o aporte de recurso antes dos cortes, antes dos, das medidas restritivas orçamentárias do governo federal depois do golpe, que chegava próximo de um bilhão de reais. Embora já houvesse uma demanda das universidades federais e dos dois CEPETs que participavam do Fonaprace, de que haveria para manutenção em 2016 dos estudantes em situação de vulnerabilidade, somando-se a isso, estudantes em situação de vulnerabilidade, com aquelas prerrogativas do PNAES, até um salário mínimo e meio, mais cotistas nas dimensões da lei de algo de aproximadamente 3 bilhões de reais para atender, para chegar a uma cobertura, para chegar a uma cobertura que se aproximaria dos 35% de estudantes cobertos nas universidades. Isso teria um impacto importante. No entanto, o orçamento chegou próximo de um bilhão de reais com os cortes. Isso se reduziu e, desde então, nós não tivemos ampliação no aporte orçamentário para o programa de assistência estudantil nas universidades. E mais, além disso, com os cortes promovidos no orçamento geral da educação e, principalmente, aquele destinado ao custeio das universidades, muitas universidades que, para além dos recursos PNAES, aportavam recursos próprios para auxiliar na manutenção da assistência estudantil, também promoveram a retirada desses recursos, tornando ainda mais limitada as ações da área da assistência estudantil nesse processo. conjugado a isso, um conjunto de ações de Ministério Público Federal sobre as universidades, no sentido de tentar refazer e reconfigurar, confirmar a verdade das avaliações socioeconômicas feitas pelas universidades. de 2015 para cá, não poderia, ainda posso generalizar, de certo modo, as universidades federais e os CEPEDs têm passado por uma verdadeira peneira dos escritórios estaduais das controladorias gerais da União. Ao ponto, no momento em que nós tínhamos, me corrijam aí, meninas, aproximadamente 2 mil estudantes beneficiados com os auxílios de assistência estudantil, nós temos que enviar à CGU documento por documento de cada um dos alunos em cópia física e digitalizada para que a CGU fizesse a conferência da legalidade dos atos de concessão dos auxílios. Então, não estamos falando de pouca coisa ou de um ataquezinho qualquer ou de uma implicância qualquer. E, no caso de universidades brasileiras que tinham aí uma perspectiva um pouco diferenciada na sua natureza e, consequentemente, na forma de concessão dos auxílios, o NILA, o FABC, o NILAB, Universidade Federal da Fronteira Sul, que tinham perspectivas um pouco diferenciadas, principalmente questionando, no nosso caso, da UNILA e da UNILAB, o pagamento dos auxílios aos estudantes não brasileiros. e, nessas outras universidades, a modalidade dos ciclos educacionais nas instituições. Então, é desse PNAES que nós estamos falando. No meio desse processo, desse imbróglio todo que nós estamos falando, no meio desse processo, em 2014, o Ministério da Educação, pagando uma dívida de campanha com a União Nacional das Estudantes, pagando o engajamento com a UNE no esforço na campanha eleitoral da presidenta Dilma Rousseff, faz, então, cria, então, o chamado programa Bolsa Permanência do MEC. Um programa Bolsa Permanência baseado num critério de carga horária, com renda e, supostamente, meritocracia, que atingiu, pelo menos na UNILA, o número mais alto de estudantes que nós tínhamos que foram atendidos por esse programa não passou de 42. Atendeu prioritariamente os estudantes de medicina, odontologia, enfim, haviam alguns critérios diferenciados para quilombolas e indígenas, mas aquele público-alvo que o programa reúne, que depois a gente também vai falar, privilegiava, que eram os estudantes das licenciaturas, os cursos noturnos, enfim, etc., estudantes, trabalhadores, não foram atingidos por este programa chamado de Bolsa Permanência. E que, de certo modo, pautou, pautou e condicionou os critérios de análise para a inserção deste programa, tirando a autonomia das universidades nesse processo de dizer quem eram os estudantes em situação de vulnerabilidade e que, prioritariamente, precisariam ser atendidos com aquele programa. A Bolsa era de R$ 400 para os estudantes de curso de graduação e para indígenas e quilombolas chegou a... foi de R$ 800, hoje R$ 900. R$ 900. E o que provocou, professora, em algumas universidades, por exemplo, um processo muito complexo, um surto de alteração dos projetos pedagógicos de curso para que os projetos pedagógicos pudessem atender a carga horária do programa, os estudantes serem atendidos pelo programa, mas sem pensar no que aquilo implicava na qualidade, na manutenção da qualidade dos cursos oferecidos. Um processo que contribuiu muito mais para quem fez essa opção para precarizar os cursos que já vinham sofrendo com o engodo do chamado reúne e da expansão das universidades, do que, propriamente, possibilitar a ampliação da qualidade e a ampliação do acesso à assistência estudantil. Esses são alguns pontos que eu acho que a gente precisaria iniciar considerando para poder pensar. Então, se o programa de assistência estudantil o PNAES não era uma política, uma das grandes tarefas que a gente começou a discutir naquele fórum dentro do Fonaprace era quais são as possibilidades que a gente tem de fato de transformar esse programa numa política. Que elementos nós temos para fazer isso? Como é que nós podemos construir? Chamamos, iniciamos em 2003 lá no Fonaprace um grande debate, chamamos UNE, ANPG, Associação Nacional das Casas de Estudantes, enfim, para contribuir. Efetivamente, como era um debate, chamamos o conjunto CFS-Crest, chamamos o CRP, enfim, quem compareceu ativamente naquele processo foi somente a ANPG, Associação Nacional dos Estudantes de Pós-Graduação, porque havia uma luta e uma demanda dos estudantes de pós-graduação para que pudessem acessar os recursos da assistência estudantil e aí havia uma limitação jurídica de compreensão de algumas universidades e outras pela condição financeira mesmo de que esses recursos eram somente para os estudantes de graduação. e aí a ANPG passa a fazer cura desse processo para se criar aí um grande bloco na tentativa de alterar a política, o Programa Nacional de Assistência Estudantil e consolidar e transformá-lo, alçá-lo à condição de Política Nacional de Assistência Estudantil. Esse foi um debate difícil porque, como eu disse, o Fonapraça era um fórum composto pelos 63 pró-reitores de assuntos estudantis das universidades federais mais os dois CEPETs. CEPET Minas e CEPET Sul. Os dois que compõem e participam. Como eu já disse, os institutos federais não participam deste colegiado, têm um colegiado próprio, mas, neste momento de construção ou tentativa de alterar as condições do PNAES transformar o PNAES em um programa, em uma política, os institutos foram chamados a uma representante do CONIC, se eu não me engano. CONIC? CONIFES. CONIFES. Esteve, participou com a gente, naquele momento se pactuou um compromisso de continuidade de participação na construção e que não foi possível. e, naquele momento, o fórum, então, criou a estratégia, duas estratégias. Primeiro, era preciso alterar a direção do fórum que, há muitos anos, era composta por um grupo de pró-reitores com história na assistência estudantil, mas com uma concepção do programa e uma concepção do programa, de que ele tinha que permanecer como programa e de não apoiar a sua alteração, não apoiar a luta para que ele fosse alçado à condição de política, de uma política social. E, aí, naquele momento, nós trabalhamos com a análise daquele conjunto de pró-reitores. Primeiro, ganhamos a direção do Fonaprace, houve uma alteração significativa na direção do grupo do Fonaprace. Essa alteração de direção foi importante porque, inclusive, possibilitou a ampliação, a abertura, uma nova disponibilidade e uma luta para que as equipes de assistência estudantil passassem a frequentar o espaço do Fórum Nacional e dos Fórum Regionais e que passassem a compor, o que eu entendo que, para nós, foi fundamental, os grupos de trabalho que esse Fórum criou para poder fortalecer essa discussão. Naquele momento, lá em 2015 para 2016, foram criados quatro grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho, que era o grupo de pesquisa do perfil dos estudantes da graduação, já haviam pesquisas em 1996, 2003, 2010, e foi realizada uma pesquisa em 2016 e alguns... Eu acho que todo mundo conhece a pesquisa do perfil, ela é pública, foi divulgada, uma pesquisa interessantíssima, que eu acho que é importantíssimo conhecer e ler aquela pesquisa, porque ela tem informações e dados extremamente importantes para fortalecer a luta em defesa da assistência estudantil, ela mostra para a gente quem é o perfil, qual é o perfil do estudante que está na graduação hoje e quais as demandas ele traz para a assistência estudantil. Então, nós criamos o GT Pesquisa, o GT Pesquisa Institucional, que está em fase de finalização aos seus resultados, que fez um desenho das áreas de assistência estudantil das universidades. Quem são os trabalhadores? Quantos são os trabalhadores? Que demandas as universidades têm? Certo? Como estes trabalhadores participam das decisões da área de assistência estudantil da sua universidade? Que auxílios de assistência estudantil ou benefícios, como alguns gostam de chamar, em cada universidade tem denominações diferenciadas. Essa pesquisa também foi riquíssima. Essas duas pesquisas tiveram a forte colaboração da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Leonardo Barbosa, que era o diretor de assistência estudantil daquela universidade, que até o momento não era uma pró-reitoria de assistência estudantil, de assuntos estudantis, desculpe, e da professora Vera Cepeda, da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, onde ficaram aportadas as duas bases de dados durante todo o processo de realização da pesquisa. Um terceiro GT, que foi a criação do GT de metodologia de avaliação, que, aliás, muitas companheiras e companheiras da assistência estudantil estão aqui hoje, porque vão participar de uma reunião do GT amanhã, que vai ocorrer lá na Universidade Federal, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, um avanço para a área de assistência estudantil, porque muitos de vocês sabem que essa conquista da gente ser chamado a participar e discutir, inclusive, os nossos processos de trabalho, ela é nova e muito em função desse outro grupo, que, com outra concepção, passa a dar a direção para o fórum, não que ele não esteja em disputa, ele ainda está, e as disputas dentro desse fórum são ferrenhas, e um GT de recursos humanos. Por quê? Porque a política se aprovou um piloto de política possível dentro daquele fórum, uma proposta, que depois eu vou tentar até mostrar alguns itens dela aqui para vocês, e vou deixar alguns resultados da pesquisa que estão aqui e foram compilados pelo professor Leonardo Barbosa e que a gente usou para fazer uma série de atividades ao longo do trabalho do Fonaprasse nas universidades. E um GT, esse GT RH, que procuraria discutir e dimensionar a demanda de trabalhadores e trabalhadoras para a área de assistência estudantil. Quem são esses trabalhadores, a partir da pesquisa do perfil institucional, como é que a gente poderia construir um quadro próprio de recursos humanos para assistência estudantil? Pensando na referência, de equipes de referência, na relação com o número de estudantes e de auxílios ofertados por aquela universidade, considerando auxílios ofertados e demanda reprimida onde ela existe. Então, um trabalho que nos últimos de 2013, meados de 2013 em diante, avançou muito, abriu a possibilidade de participação dos trabalhadores, ainda de forma tímida, mas possibilidades que antes não existiam, enfim, para poder pensar o programa de assistência estudantil. Em 2016, a gente apresenta uma proposta de política de assistência estudantil consensuada, foi possível consensuar, essa proposta é aprovada no encontro nacional do Fonapras que ocorreu na Universidade Federal da Paraíba, é aprimorada depois dentro do Fonapras e é apresentada para a Andifes. E aí, nesse contexto, do mesmo modo que a gente, no próprio Conjunto de Cefesclés, quando tratou das 30 horas, hoje trata do piso salarial, enfim, nós descobrimos que já haviam algumas propostas de política lá naquele espaço. Mas depois, o Fernando está me dizendo que faltam cinco minutos aqui, eu queria mostrar esse material, mas não vai dar tempo, depois a gente deixa à disposição, vocês olhem, mas eu acho importantíssimo conhecer e depois conhecer também só um pouquinho, então, deixa eu ir para um outro lugar. E, nesse processo todo, óbvio que a gente se depara com a discussão acerca do nosso trabalho. Qual é o lugar da assistência estudantil, do serviço social no campo da assistência estudantil? Como é que isso? A primeira pergunta que a gente fazia quando chega, quando eu fui trabalhar na UNILA e outros, eu estava falando o que é assistência estudantil? A assistência estudantil é uma ação desconhecida, ela é conhecida para nós, para quem demanda dela, que são os estudantes, certo? Para nós que chegamos para trabalhar, mas no campo dos programas que podem assegurar a permanência na universidade, por exemplo, ela é muito pouco conhecida. Fora do espaço da universidade, ela é pouco conhecida e, consequentemente, é pouco defendida. Não é à toa que quando ela ganha status público, a gente fez um mapeamento das reportagens que tratavam da assistência estudantil, quase todas elas fazendo uma crítica ao Estado, além de oferecer a vaga para que aquele aluno estivesse lá, poder também dar dinheiro para manter, enfim, etc. A segunda pergunta que a gente fazia, quando eu cheguei e o Fonapras, foi por que tanto querem assistente social na assistência estudantil? E essa é, na minha avaliação, a triste constatação. Até 2016, no momento em que eu participei do fórum, estive lá no fórum, o significado social da intervenção profissional do serviço social na assistência estudantil, naquele espaço, é fazer avaliação socioeconômica. Mais nada. Mais nada. Por outro lado, nós, assistentes sociais, construímos a nossa segurança afiadora de permanência na assistência estudantil, também pela avaliação socioeconômica. Quando eu fui participar, iniciei a minha participação no fórum dos pró-reitores, eu vi isso de vários. Eu brigo com o meu diretor, mas eu não brigo com o assistente social. Porque se eles resolvem parar o processo de avaliação socioeconômica, a pró-reitoria de assistência estudantil para. Isso era a fala corrente. Isso era a fala corrente, de quase todos os pró-reitores. E aí me levava a uma outra pergunta, que eu acho que são questões que nós temos que discutir. Que imagem profissional essa área tem do serviço social? E é com essa resposta que eu acho que a gente tem que pensar, e aí esse é espaço importante, voltar para a pergunta. Que significado social nós queremos que a nossa intervenção profissional tenha nesse espaço? essa é a outra pergunta a ser respondida. Porque quando a gente foi montar esse GT de recursos humanos para dizer, era assim, 15 assistentes sociais, um psicólogo, um não sei o quê, um não sei o quê. E a referência era essa. A referência, então, não era com a potencialidade do nosso exercício profissional. A nossa referência profissional era vinculada a uma atividade. Tanto é que isso é verdade que quando a gente olha no quadro geral de vagas, hoje, quando vai se disputar uma vaga junto ao Ministério da Educação, um código de vaga junto ao Ministério da Educação numa universidade, os códigos que mais são liberados, qualquer um que for lá no Ministério do Planejamento olhar isso, são os códigos do serviço social, ligados a essa função direta, a essa atividade direta. mas eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que a nossa condição, a nossa capacidade, a nossa formação, o nosso acúmulo profissional permite um conjunto de inserção dentro da área da assistência estudantil, principalmente pela pesquisa e pela extensão e no próprio espaço da assistência estudantil, muito diferente e muito distante da avaliação socioeconômica. E aí é uma coisa que eu sempre disse, discutia com os colegas nos vários lugares, a avaliação socioeconômica tem que ser só mais uma atividade. Pode ser só mais uma atividade. E se alguns espaços decidir, ela pode nem ser a atividade prioritária do serviço social. Porque ela pode ser uma atividade, na minha avaliação, composta por um conjunto de outros profissionais. e aí a tarefa nossa discutir no campo da nossa inserção profissional de que forma nós vamos reposicionar a nossa intervenção profissional dentro desse espaço. E isso não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Porque toda vez que o calo aperta, e como é que isso se coloca hoje ainda, como é que isso se agravou? Eu esqueci de dizer aqui, mas acho importante dizer. Combinado ao PNAES, nós tivemos todo o processo de construção da política de cotas. Política de cotas, que a experiência como pró-reitor de assuntos antigos, pode me dizer, a universidade brasileira nunca financiou. A política de cotas nunca teve um financiamento à altura do seu significado. A política de cotas na universidade foi combinada, a sua manutenção financeira foi combinada aos recursos do PNAES. Nunca houve recurso novo para a política de cotas. E aí, aquele público prioritário do PNAES, que a gente já atendia e já havia demanda para ele, passa a ter que disputar internamente o acesso à assistência estudantil com esse público prioritário cotista. Público prioritário corretamente, eu não tenho nenhuma crítica. mas, no entanto, é preciso, porque hoje se fala da política de cotas como se ela tivesse um financiamento próprio para a sua intervenção. Se vocês olharem aquilo que não se aplicou, não se expandiu na assistência estudantil após o processo de aprovação da política de cotas ou aquilo que se reduziu mesmo com o crescimento, foram aqueles recursos investidos em algumas ações de extensão, alguns programas de extensão para cotistas, programas de pesquisa para cotistas, enfim, mas o principal financiamento continuou sendo o financiamento do PNAES. Mas alguns poderiam me dizer, Elias, não é o mesmo público? Quem trabalha com assistência estudantil sabe que, em parte, é, mas sabe que tem um público diferencial e que a gente passou, a partir disso, considerando esse cenário desenhado pela professora Célia, a ter que fazer o quê? voltar a trabalhar mais fortemente com os critérios de seletividade e elegibilidade e na atual conjuntura de corte de recursos, de desfinanciamento público da educação, na assistência estudantil, nós estamos voltando aos tempos em que voltar, estamos fazendo a gestão dos pobres e da pobreza, naquele espaço. essa é uma realidade que nós precisamos discutir. E não que eu não ache que o nosso trabalho profissional discutir a nossa condição como assistente social nesse espaço seja um tema secundário, ele é um tema central para nós, mas hoje, antes disso, a nossa luta tem que ser para a condição de permanência, não do programa, mas que nós concentramos os nossos esforços, e aí eu acho que o conjunto do CFS-Cresce tem um papel fundamental de tensionar e participar das ações do Fonaprace no sentido de fortalecer a luta daquele espaço enquanto ele ainda existe, porque ele é um espaço que incomoda, é o fórum que a Andifes tem mais dificuldade para dialogar, é o fórum que não, mesmo com as contradições internas, não é aquele fórum que segue a regrinha, mandou eu obedeço, não, peraí, questiona, é o fórum que tensiona para fazer reunião com o ministro, enfim, uma série de lutas que esse fórum que está em disputa faz, que precisa que novos sujeitos e que novos atores apoiem e fortaleçam a sua luta, porque como programa de assistência estudantil, a gente entende que o PNAZ está se extinguindo, num horizonte muito curto, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida, esse ano, eu, por curiosidade, fiz o esforço, os editais de seleção para auxílios desse ano mostraram isso muito claramente, muito claramente. Então, acho que o fortalecimento disso, desse processo, depende também da nossa participação. E por isso que eu fazia, dizia isso, me lembro lá, 2014, 2015, eu disse, mas vocês não vão participar do fórum, precisem ir no fórum, precisa tensionar, as disputas são severas naquele espaço. E nós precisamos tensionar, nós conseguimos transformá-lo num fórum um pouco mais aberto, vou repetir o que eu disse que é importante, que permitiu a participação de profissionais, que passou a colocar profissionais nos grupos de trabalho, nas comissões de discussão, para poder ouvir, respeitar, acatar, defender aquilo que os profissionais tinham trazido, e esse espaço não existia, mas nós precisamos avançar para mais. E aí o papel do nosso conjunto, do Ande Sindicato Nacional, da FASU, é fundamental para que a gente possa fortalecer aquele espaço e disputar por dentro, mas também pela pressão do movimento estudantil. E aí eu assumo a responsabilidade da crítica que eu vou fazer. Nestes anos, a UNE nunca participou, e eu tenho sérias dúvidas que essa instituição defenda, de fato, a manutenção do programa de assistência estudantil. Sérias dúvidas. Porque quem troca a autonomia da construção de uma política por um cartão que beneficiou áreas que historicamente nós já entendíamos na universidade como áreas que não acessavam os recursos de assistência estudantil porque não tinham perfil para acessar, me parece, coloca em xeque o seu compromisso com a educação pública nesse país. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho os dados da pesquisa. Quando eu falei dos projetos de lei, a gente encontrou na Câmara dos Deputados três projetos de lei sobre a política de assistência estudantil. No outro grupo de slides que fala da política, que vai ficar à disposição do CRESP para depois distribuir, tem um comparativo de cada um dos projetos. O que está presente em um, o que não está presente no outro, o conteúdo, inclusive o conteúdo da política, daquilo que foi possível avançar até este momento. Aqui a história, um pouco, pode passar, Esther, conta como foi construído o perfil, enfim, da pesquisa. Foram três, essa é a terceira pesquisa, a quarta pesquisa, perdão, que o Fonapra se realiza e publica. Essa aqui, olha lá, e vai dizendo. Qual é o perfil? Vamos lá, começa. Olha lá, percentual de estudantes das IFES por raça, cor, etnia, 2003, 2004 e 2010. Como vocês... Oi? Como vocês podem ver? Olha lá, em 2003, nós tínhamos uma hegemonia branca e isso vai decrescendo até a pesquisa de 2014. Tem itens que, ao longo, vocês não vão encontrar perguntas iguais em determinadas pesquisas, porque elas foram incluídas posteriormente nas pesquisas. Hoje, nós olhamos, quando a gente olha pardos e pretos, e a gente considera negros e afrodescendentes todos nessa conjuntura, o avanço significativo, se comparado a 2003, foi enorme. De presença desses sujeitos na universidade. Pode passar, Esther. Se negros são 53% da população, nós entendemos que negros são 47,57% nas instituições de ensino federal superior hoje. Pode passar, Esther. A ti. Número de graduandos, segundo o Coro Hass, aqueles que de 2003 a 2014. Esse é um percentual mais geral. E aí, para dizer que o número de negros quase triplicaram em números absolutos dentro da universidade, da primeira pesquisa de 2003 para a primeira pesquisa de 2014. Pode passar, Esther. A ti. Uma classificação por região onde estão essas populações, onde é que aumentou o ingresso nas universidades. Olha lá, dois terços dos discentes, o perfil PNAES atingiu dois terços dos discentes das IPs. O desafio que a gente colocou depois dessa análise parcial é que a desigualdade regional precisa ser enfrentada pela construção da nova matriz PNAES de distribuição de recursos que estava sendo discutida até 2016 e que nessa atual conjuntura foi completamente revogada. Agora, um dado interessante que a pesquisa apontou para a gente, acho que está na outra. Volta só um pouquinho, Esther. O que a gente dizia, então, que a desigualdade regional precisa ser enfrentada pela nova matriz PNAES. Aí está. Por que a gente falava que a desigualdade regional precisa ser enfrentada? Porque essa combinação do fenômeno ENEM-SISU provocou, na nossa avaliação, e acho que na avaliação de grande parte das cidades, um fenômeno de deslocamento sócio-territorial de estudantes em situação de vulnerabilidade como a gente não tem registrado na história da educação. É aquele menino que sai lá do interior do Pará, que passa no curso de graduação lá da UNILA, que lá já era um membro importante, que contribuía financeiramente para a sua família, ele vem para cá desprovido de qualquer recurso, certo? Para ingressar na universidade, contando com os auxílios de assistência estudantil, a gente volta naquela velha, a gente percebia e a forma como a questão social se move e a forma como ela se transforma nesse menino que chega para a universidade na forma demanda, mas também pela ausência da sua contribuição na família que fica lá. Então, esse é um elemento importantíssimo para a análise e por isso que a gente dizia que a política, esse era um outro cuidado, que o PNAIS não poderia ser o único instrumento de permanência na universidade. Ele não pode ser o único instrumento de permanência na universidade. Porque, no máximo, ele consegue contribuir para que esse estudante subexista com condições inferiores a mínimas na universidade. Sem falar que nós não discutimos aqui uma série de outras questões essa relação professor-aluno, tanto na área de humanas como na área de exatas. O aluno cotista vai fazer a qualidade do curso cair. Essa discussão é mais forte do que nunca ainda hoje. Ela permanece. O índice de reprovação. É complicado dizer isso, mas pelo que nós assistimos na universidade, quase que persecutório a estudante cotistas. Não é simplesmente para reafirmar. Criam mecanismos para reafirmar que viu como deu errado? Esse cara está aqui e não podia estar. Olha como ele se transforma em atraso. Forçando as universidades a discutir a ampliação e aprimoramento dos critérios para permanência nos auxílios. Aprimoramento, entenda-se, criação de mecanismos mais fortes para que ele saia e o próximo da fila possa entrar. Tudo isso. Pode passar. Esther. O perfil da renda desses estudantes. Volta só um pouquinho, Esther. O perfil da renda, no perfil da renda, se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que antes da política de cotas, a gente já tinha um perfil de quase 50% dos estudantes como aptos a acessar a assistência estudantil. A pesquisa revela isso de maneira muito clara. E muitas vezes as pessoas dizem, espera aí, a renda, o corte da renda é de um salário mínimo e meio. Vamos pegar ali, R$ 1.086,00, que era um salário mínimo e meio na época da pesquisa. Ótimo. O que significa um salário mínimo e meio de renda quando eu estou em uma composição familiar? Lá na minha casa, no meu lugar. E o que significa um salário mínimo e meio quando eu me desloco para um outro espaço criando outras necessidades? Por isso que na política, na discussão da política, e a gente perdeu no processo interno do Fonapraz, a nossa defesa é que a política de assistência estudantil nas universidades deveria ser para quem dela necessitasse. E que a renda não fosse um instrumento ou um instrumento fundamental de corte de acesso aos auxílios. Pode passar, Esther? Aí aqui, olha, as áreas que possuem maior renda. Enfim, gente, isso aqui é para vocês conhecerem. Esse é uma catada do perfil, mas tem ele inteiro, público na internet, para poder ser acessado, e que eu acho que pode contribuir muito para fortalecer as nossas discussões. Por fim, para encerrar, eu queria só agradecer a oportunidade e dizer que isso não é... Isso é uma conversa entre companheiros de luta e de trabalho, e que espero que essas provocações, pequenas provocações, possam contribuir aqui para o nosso debate. Muito obrigado. Obrigado, Elias. e aí Legenda Adriana Zanotto